Eu sou a Alex, eu estou como professora contratada aqui na UFMT e sou aluna do mestrado do programa de pós-graduação em ciências ambientais, trabalhando na linha de bioprospecção, desenvolvendo produtos naturais. Olá, eu sou Thalita, bióloga, aluna do curso de pós-graduação em ciências ambientais pela Universidade Federal de Mato Grosso, trabalho na área de entomologia. Meu nome é Gustavo, eu sou estudante de engenharia florestal aqui na Universidade Federal de Mato Grosso e sou bolsista do programa de iniciação científica no Laboratório de Tecnologia da Madeira. Meu nome é Lucas, sou estudante de zootecnia na UFMT Campo de Sinop, sou bolsista de iniciação científica e atualmente eu trabalho com parasitas de sapos. Eu sou professora Rafaela, ministro aulas aqui na UFMT do Campo de Sinop, na área de fisiologia e bioquímica de plantas. Trabalho muito com projetos de extensão, com hortas escolares, hortas comunitárias. Meu nome é Ivanildo, sou estudante de engenharia florestal da Universidade Federal de Mato Grosso, bolsista de iniciação científica, trabalhando com ecologia e conservação de aracnídeos na Amazônia. Eu dependo da 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 Amazônia. E eu sou a Ana. Eu sou professora, bolsista, pesquisadora associada aqui da UFMT. E eu dou aulas de ecologia, zoologia. Também dou aula na pós-graduação em ciências ambientais. E a ideia de todo esse vídeo aí que vocês vão ver agora foi minha e desse projeto também. Então vamos dar uma olhada e ver como é que se desenrolou toda essa história entre eu e o meu aluno, Ivanildo Fagner. Então vamos lá.